A parte 1 da música da banda Rony Wilde, Chamber of Lies, ela está em Lá menor, Dó maior, né? Então a parte 1 dela, que seria em cima das vozes, Lá menor, Sol, que seria as pontas, mas tudo importa o corde no teclado, no órgão, né? Lá menor, Sol, Dó... A parte está em Lá, depois do final do segundo trecho da primeira parte. Sol, Ré, Dó, Si, Sol, Lá. Então é Lá, Sol, Dó, Sol, Lá, Sol, Ré, Dó, Si, Sol, Lá. Segundo power chord.